Imperial Portões, agora no Chaputuro, olha, você pode ligar, são quatro pontos espalhados de São Paulo, o Grande São Paulo tem também no ABC, certo? No ABC também. Agora, se você está pesquisando o preço, aquela história, vou fazer orçamento em vários lugares, como é que é? Quem já fez orçamento, vai fazer orçamento, entre em contato conosco, que eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom negócio. E aí você vai encontrar vários modelos aqui em Imperial Portões. Aproveite a promoção e, claro, coloque um portão personalizado aí na sua casa, no seu condomínio. E tem um diferencial aqui que ele estava explicando, repete o que você estava me falando sobre os mancais. Aqui são os mancais com buchas de alta resistência, que ele vai evitar o atrito de ferro com ferro, vai dar maior durabilidade ao seu motor e vai abrir com mais facilidade esse portão. Quer dizer, foi desenvolvido para o portão trabalhar mais suave e não forçar o motor, né? Sem dúvida. Agora, você fala assim, ah, de alumínio, eu quero aquele portão de alumínio. Ó, o diferencial que ele estava explicando é que tudo, 100%, do portão até a estrutura, é de alumínio. É totalmente de alumínio. No mercado existe a caixa de contrapeso de ferro. O nosso é totalmente de alumínio. E aí você vai ter um orçamento direto da fábrica. Como é que é? O preço à vista que vocês passam no orçamento, dá para fazer em quantas vezes? Seis vezes sem acréscimo. Então dá um exemplo de preço. Olha, no aço tubular com detalhe em madeira, nós estamos fazendo a partir de R$ 142,00 um metro quadrado. R$ 142,00 um metro quadrado e divide em quantas vezes? Seis vezes sem acréscimo. Esse é um exemplo. Você pode fazer o seu portão personalizado. Imperial é fábrica, tem um orçamento para você. É só ligar que eles vão até a sua casa, tá? São quatro pontos de venda. De segunda a sexta até às 18h, sábado até às 17h, domingo até às 13h. O telefone? 619-9385. Ligue para o Imperial e aproveite essa promoção. Repete o telefone. 619-9385. É só ligar. Venha!